Fala pessoal, temos uma pergunta um pouco estranha. Vocês sabem o que é um iglu? Se sim, ótimo. Se não, nós explicaremos. Os iglus são as casas tradicionais dos Esquimós, nas quais eles se protegem do mau tempo e das baixas temperaturas. Essas são construções em forma de cúpula, com um diâmetro de 3 a 4 metros e uma altura de uns 2 metros. Apesar de que os iglus são feitos de neve e gelo, eles são moradias muito confortáveis. Mas vocês não têm a impressão de que a neve e o calor são absolutamente contrários um do outro? No entanto, de alguma forma, essa combinação funciona. Hoje tentaremos entender a estrutura dessa estranha construção e descobrir como ela é capaz de manter o calor. Vamos lá. Se você quiser ver um iglu de verdade, eles podem ser encontrados no Canadá, na Groenlândia e nos Estados Unidos. Na realidade, é possível construir uma casa dessas em qualquer região ao norte do planeta, onde haja muita neve e gelo. Além de resistir às temperaturas, essa casa de neve pode aguentar até mesmo o peso de um urso, se ele resolver subir no telhado. Dentro dessas casas pouco estéticas à primeira vista, é possível acomodar tudo o que é necessário para viver de maneira confortável e para relaxar após um longo dia congelante ao ar livre. Antes de responder à questão principal, primeiro sugerimos entender como essa curiosa habitação é construída. Um iglu é feito de blocos de neve. Para fabricá-los, a neve é inicialmente compactada, para que eles não se desfaçam. Esses blocos densos retém o ar entre os seus flocos de neve, o que é a primeira causa do calor retido dentro dos iglus. Além do iglu ter uma aparência bem curiosa, ele não é construído do jeito que você imagina. De acordo com as regras estabelecidas pelos esquimós, esta casa feita de neve é construída por dentro. Para começar, o local da construção é determinado. Depois, um pequeno orifício do diâmetro desejado é cavado na neve. E em seguida, os blocos pré-preparados são alinhados de forma circular. Mas isso não é tudo. Os blocos não podem, de jeito nenhum, encostar os seus cantos inferiores uns nos outros. Caso contrário, a estrutura pode perder a estabilidade e cair sobre a cabeça do pobre construtor. Para evitar isso, pequenos buracos triangulares são deixados nesses locais. E tem mais. As juntas verticais também não devem coincidir. Caso contrário, uma longa fenda se formará ao longo de toda a linha. E vocês provavelmente podem adivinhar o que acontecerá. Mesmo se o resultado final não agradar, não é recomendado mover os blocos nem um milímetro sequer. Caso contrário, bem, você já sabe o que vai acontecer. É melhor cortar os pedaços extras com uma serra depois do que arriscar sua cabeça. Para garantir que a estrutura que foi tão cuidadosamente construída não derreta, a temperatura exterior não deve superar zero grau Celsius. Mas não devemos nos preocupar com isso, porque esta condição é facilmente alcançada. Nas regiões árticas, essa temperatura é bastante comum. O mais interessante é que a casa não derreta por dentro, mesmo que seja aquecida com lâmpadas ou com uma pequena fogueira no seu interior. Isso é possível graças à forma arredondada do telhado. A água não goteja e é absorvida pelas paredes. Assim, o interior dessa cabana de neve está sempre seco. Mas não é possível que somente a neve seja a causa do armazenamento do calor dentro dos iglus, não é mesmo? Claro que não. E aqui está o segundo motivo pelo qual o frio de fora não invade os iglus. Para manter essa habitação quente por bastante tempo, a porta da cabana deve estar abaixo do nível do chão. Assim, o oxigênio pode entrar no iglu enquanto o dióxido de carbono sai. Quando estão dentro da casa, os esquimós usam roupas de pele de animais e às vezes cobrem até as paredes com essas peles para ter um calor adicional. O iglu é iluminado pela própria neve, mas também é possível cortar janelas nele. Obviamente, não é possível instalar janelas modernas com vidros duplos, mas o gelo pode servir como um ótimo material isolante, por exemplo. Outro fato interessante. Um iglu construído corretamente é capaz de manter a temperatura interior em até 16 graus, mesmo que a temperatura externa seja de menos 45 graus Celsius. Se depois deste vídeo você ficou com vontade de construir algo assim, é melhor não tentar fazê-lo sozinho, nem com um amigo. Construir um iglu é uma arte que os esquimós levam toda uma vida para aprender. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.